Aqui é o Cianino de Dominó, Joguinho da Pochada, o cara é médio, meu amigo Joguinha, Beidinho da Pimenta, Condeira Andor Marilson, Minha amiga Daiane, Meu amigo Pepeu da Vimenta, Meu amigo Ron Yvon, André Luiz, Marcelo Tomásio, ali é Argentina, Diaguinho, Dinho do Mioco, Meu amigo do Mioco, Meu amigo Charles, Ei Charles, calma, Não vou botar nada, não vou botar nada, não vou botar nada, não vou botar nada, Minha amiga Claudinha, O pulo todo o barco, O botão na internet, lá no YouTube, Meu amigo Miral do Cantor, Citala, Nachtando de Morte, Feriação dos Meios de Morte, Eu na FI também Não tem quase ninguém, É Nóis, Meu amigo José, Meu brother Minha amiga Claudinha, Morna bonita Olha o filmação comigo não, viu velho Outra coisa, se eu passar com sorte eu tô de burro Eu já não tô de burro